Olá, sou Célia Gedeon, da equipe do Censo Escolar do INEP. Neste vídeo, apresentaremos orientações sobre o fechamento do Censo. O fechamento é uma das principais funcionalidades do sistema do CACENSO, no qual é possível validar os dados que foram inseridos durante toda a coleta, assegurando a confiabilidade das informações. Além disso, por meio dele, você conclui a declaração do Censo Escolar e emite o recibo. Após inserir as informações de escola e de turma, realizar os vínculos de gestores, alunos e profissionais escolares e conferir as informações nos relatórios do sistema do CACENSO, selecione então a opção Fechamento. O sistema apresentará cada um dos formulários na seguinte ordem. Escola, gestor escolar, turma, aluno, profissional escolar e fechamento. Haverá uma indicação de cores para a situação de cada formulário. Verde, para os formulários que não possuem inconsistência nos dados. E vermelho, se o formulário possuir algum erro de declaração que não permita ao usuário prosseguir sem realizar a correção. Essas inconsistências indicarão a falta de preenchimento de algum campo ou a invalidade de algum dado informado. Ao clicar sobre cada um dos cadastros, o sistema do CACENSO listará o aviso ou o erro, caso exista, apresentando a quantidade de ocorrências. Clique em Corrigir ou no código de identificação da turma, do aluno, do gestor ou do profissional escolar e o sistema abrirá uma nova página com o local do cadastro onde ocorreu a inconsistência. Faça a correção necessária, envie e feche a tela atual para retornar a página com as inconsistências geradas. Clique em Revalidar para verificar se o erro foi corrigido. Repita o processo até concluir a correção de todos os erros. Se tudo estiver correto, o sistema apresentará a mensagem Validação do bloco concluída com sucesso. Finalizada a verificação de todos os erros dos cadastros, o sistema habilitará o botão Fechamento. Nessa etapa, o sistema realizará o cruzamento das informações entre os cadastros de escola, gestor, turma, aluno e profissional escolar. Caso existam incoerências entre os dados informados, o sistema apresentará três tipos de inconsistências. Erros fechamento, erros pendentes de confirmação e avisos de fechamento. Os avisos de fechamento indicam possíveis inconsistências, mas não impedem a gravação das informações e nem a conclusão do censo. Os erros de fechamento são erros impeditivos, pois não permitem que a escola seja fechada enquanto a informação não for inserida ou corrigida. Por exemplo, se for informada no formulário de turma a modalidade de ensino regular deverá haver alunos e profissionais escolares vinculados em uma turma desta modalidade. Será apresentado o código da turma seguido da mensagem Turma cadastrada sem alunos vinculados ou sem docente vinculado. Após a correção dos erros de fechamento, serão apresentados os erros pendentes de confirmação. Nesse caso, a escola deverá confirmar se, na data de referência do censo, realmente havia na escola componentes curriculares sem docentes vinculados a eles. Clique em Solicitar fechamento. O sistema mostrará a lista de turmas que estão com componentes curriculares sem docente para que possa ser realizada a confirmação. Clique em Todas as turmas, uma a uma, por meio do botão destacado em vermelho e, posteriormente, selecione os componentes curriculares listados. Após a confirmação, as turmas serão apresentadas com a marcação verde, habilitando o botão Confirmar. Realizados todos esses procedimentos, o sistema exibirá o termo de compromisso para que o usuário confirme estar de acordo com a declaração de informações e ciente de que a responsabilidade pela veracidade dos dados prestados compete ao diretor e dirigente do estabelecimento de ensino. Clique na opção De acordo e em Continuar. Será exibido, então, o recibo de entrega. É muito importante que você imprima-o e guarde-o em local seguro. O recibo será a sua garantia de que os dados foram declarados. Por fim, se durante o período de coleta houver a necessidade de alteração em qualquer dado após o fechamento do censo, clique no menu Fechamento e depois em Retificar. Isso dará acesso aos dados informados para toda a escola e permitirá a alteração necessária. Lembre-se que após retificar os dados, será necessário realizar um novo fechamento. O fechamento é obrigatório para que a escola tenha seus dados considerados na matrícula inicial do censo. Significa dizer que a escola que não realizar o fechamento terá todos os seus dados desconsiderados para as estatísticas oficiais e para os cálculos de repasses de recursos. As escolas que se encontram paralisadas e as escolas extintas nesse ano também devem responder ao censo escolar, confirmando ou atualizando a situação de funcionamento, preenchendo os dados do gestor escolar e realizando o fechamento do censo. Continuem assistindo os nossos tutoriais e bom trabalho!